Fala Fenômeno Azul, saudações Azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal O Poderoso Leão. Galera, pra gente falar um pouquinho sobre essa situação dessa semana, sobre esse fenômeno que realmente é por isso que a torcida é chamada de Fenômeno Azul, esse fenômeno que aconteceu e que ainda está acontecendo e que promete fazer algo inédito e muito positivo em relação a essa campanha do Clube do Remo, vamos falar também sobre essa mudança, vai mudar, não vai mudar na escalação, o que muda e o que não muda, então fica até o final pra você poder entender tudo o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Mas deixa eu pedir pra você que já está chegando aqui pra assistir o vídeo até o final, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo que é muito importante. Galera, estamos aí beirando 15.200 inscritos, vamos chegar aí aos 16, vamos pra mais, vamos pra cima, então vem comigo nessa, tá? Se inscreve aqui no canal realmente e segue também as redes sociais do canal O Poderoso Leão, já batemos 14 mil seguidores no Instagram hoje, então realmente firme e forte juntos, nós sempre seremos mais fortes, nunca desistir, é o lema do Clube do Remo e é com isso que o Remo vai até o final. Bom, vamos lá agora para o vídeo. Bom, vamos começar falando sobre esse fenômeno, o que aconteceu em dois dias, praticamente aí dois dias, é lógico que houve um início de vendas, aí teve uma paralisação, voltou, paralisou de novo e depois retomou de vez. Mas o fato é que em dois dias, praticamente, o fenômeno azul, a torcida do Clube do Remo esgotou os ingressos para o jogo de domingo. Jorge, como assim? Todos os ingressos de arquibancada, de todos os portões já foram esgotados. A cadeira faltava um pouco mais ou menos, era algo em torno de umas 1.500 cadeiras ainda a serem comercializadas, tá? Se eu não estou enganado, eram 400 do lado A e o restante todo do lado B. Mas eu tenho certeza que até o dia do jogo, até a véspera pelo menos, o fenômeno azul esgota isso também. Os camarotes, que são ali o preço mais caro a ser adquirido para comparecer no jogo, no mangueirão, foram esgotados rapidamente também. Foi uma das primeiras coisas, foi a primeira coisa a ser esgotada, foi o camarote realmente. Então assim, o fenômeno azul vai em peso e vai ser novamente um caldeirão, um caldeirão. Teremos aí 50 mil pessoas no mangueirão, essa foi mais ou menos a carga aí, colocada à disposição, 50, 51 mil pessoas. Creio que a gente deva bater esse recorde aí, que é do rival, que a gente deva colocar 50 mil pessoas no mangueirão, se Deus quiser. Então eu conto com todos vocês. Eu venho nessa pegada aí do eu acredito, não vamos para o estádio, vem comigo, então vamos continuar nessa mesma pegada. Eu continuo acreditando, eu sei que todo mundo agora está acreditando, então vamos nessa pegada do eu acredito, vamos lotar o estádio e vamos torcer, vamos vibrar, sempre com energias positivas. Emanando energias positivas, mais do que nunca, estamos a uma vitória dentro de casa do acesso a Série B 2025. Então agora, mais do que nunca, até mesmo aqueles que não acreditavam, que eram mais céticos, agora é a hora de acreditar, de ir para o estádio, de comemorar, de vibrar, de torcer, de empurrar, de cantar o tempo todo para fazer um caldeirão na cabeça dos jogadores do São Bernardo, assim como foi feito contra o Londrina, por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba, enfim. A festa que o Fenômeno Azul sabe fazer muito bem. Algumas pessoas me perguntaram sobre a questão do mosaico, né? Jorge não vai mais ter mosaico por conta da confusão. Bom, para mim não chegou absolutamente nada. Lembrando que não é a remoçada que faz o mosaico, ela participa ali da parte da organização, mas eu não sei bem se a organização de festas é por conta deles ou é por conta de terceiros e eles participam dessa organização, mas o fato é que até o momento, pelo menos, não chegou nada para mim de informação de cancelamento de mosaico. Tudo permanece certo, tudo permanece correndo bem. Durante a semana agora, creio que a partir de amanhã, se houver realmente essa questão do mosaico, a gente passe a ter orientações como a remoçada sempre faz, nesse caso é a remoçada que faz, principalmente ali, eu acho que é a Rafaela Bittencourt, o nome dela, eles fazem muito essas orientações, a Cacau também faz, enfim, outras influenciadoras e influenciadores também do Clube do Remo conseguem fazer essa orientação, então eu creio que a partir de amanhã a gente já comece a ter algum tipo de orientação em relação ao que vai acontecer no Mangueirão no domingo, tá? Então tudo indica que sim, a programação em relação à festa, em relação ao mosaico, ela permanece, tá? Bom, lógico que estarei lá trabalhando, trazendo imagens para vocês, fazendo essa cobertura que se Deus quiser, será uma cobertura do acesso, uma cobertura linda, como jamais foi vista e eu sempre coloco, sempre coloco essa cobertura no canal Meu Poderoso Leão aqui no YouTube, num compacto, alguma coisa nesse sentido, então peço que vocês sempre fiquem por aqui aguardando isso, porque a cobertura que eu faço é muito bacana, eu pego todos ali os momentos do jogo, os momentos antes, os momentos depois, enfim, entrevista, fica muito legal, muito bacana mesmo, então aproveita e espera e curte esse momento também logo após a festa, porque eu sei que você vai estar lá na festa, tá? Em relação a gratuidades, em relação a retirada de gratuidades, em retirada de ingressos de crianças, as orientações já foram colocadas pelo Clube do Remo nas redes sociais, é só dar uma olhada lá, para poder seguir tudo direitinho, para você poder retirar o seu ingresso com paz, com tranquilidade, com muita calma, tá? Peço encarecidamente a remoçada que não organize nenhum tipo de revide em relação ao que aconteceu, lamentável ali, as cenas lamentáveis que a Terrube colou, acabou protagonizando muito ruim para o nosso estado, muito ruim para todo mundo, infelizmente os torcedores aí, eu acho que era a torcida jovem do esporte, sofreram muito com isso, apanharam, ficaram de fora da partida, enfim, foi um caos realmente essa partida contra o Paysandu e eles acabaram vencendo o Paysandu lá dentro da Coruzu, mas foi um caos realmente com a torcida, torcida que teve que voltar para Recife sem ter participado da partida, enfim, espero que realmente isso não aconteça da nossa parte em relação à nossa torcida, que o foco seja exatamente no jogo e ponto final. Bom, falando na partida, o que a gente vai ter de mudança? Bom, mudança confirmada, a gente vai ter aí a saída do Pedro Vitor e a saída do Bruno Silva com cartões amarelos, tá? Os dois pegaram aí três cartões amarelos e estão fora da partida contra o São Bernardo no domingo, tá? E quem volta, e a probabilidade é de praticamente 100% de voltar, é o Sávio. O Sávio estará de volta à equipe titular do Clube do Remo, fez muita falta aí nesses dois últimos jogos, mas estará de volta à equipe titular do Clube do Remo para esse jogo de domingo, a não ser que ele volte a sentir alguma coisa durante a semana. Espero que não, espero que esteja tudo bem, que corra tudo bem com ele e que ele volte bem para poder jogar contra o São Bernardo no Mangueirão, tá? Em virtude dessas duas saídas, aí a gente vai ter mudanças no elenco titular e essas mudanças ainda não confirmadas. Eu sei que a nossa torcida, ela sofre de uma ansiedade muito grande, né? Quem conhece a torcida do Clube do Remo sabe disso. A torcida do Clube do Remo é muito ansiosa, quer saber de todas as informações o quanto antes. Calma lá, gente, hoje é terça-feira, ainda não tem nada definido. Eu vi que o Cacheado soltou uma escalação onde o Matheus Anjos aparecia como probabilidade, né? No time titular, mas isso aí são testes que o Rodrigo Santana, juntamente com a comissão dele, o Flávio Garcia, o Neto Pajola, eles fazem esses testes com determinadas formações para ver o que vai melhor atendê-los em relação à partida contra o adversário que está por vir. Tenho certeza que eles já estudam aí há bastante tempo o São Bernardo, eles já sabem como o São Bernardo joga, mas o São Bernardo também sabe como o Clube do Remo joga agora, nesse momento, nessa nova formação. Então, assim, alternativas devem estar sendo aí estudadas em relação a isso. A minha visão é a seguinte, como o Rodrigo Santana não costuma, pelo menos, promover grandes mudanças na unzena, digamos assim, titular dele, inclusive a formação que ele iniciou o jogo passado para mim foi até uma surpresa, né? Mas, normalmente, é esse tipo de surpresa que ele promove uma alteração pequena para poder se ajustar ao adversário. Então, baseado nessa visão e nessa leitura, eu creio que ele venha ali com algo que seja assim, mais ou menos, com o Marcelo Rangel no gol, o Liger, o Rafael Castro e o Sávio na zaga, o Diogo Batista na direita e o Raimar na esquerda, no meio, Pavane e Jaderson. Nesse caso, eu acho que ele vai baixar o Jaderson. Por quê? O São Bernardo sabe que o nosso jogo, pelas laterais, ele é muito forte, principalmente pelo lado esquerdo. Então, eu creio que ele deva ter uma atenção maior em relação a esse lado esquerdo, que foi o que aconteceu no jogo lá em São Bernardo. O Catala, ele teve uma atenção muito grande em relação ao lado esquerdo ofensivo do Clube do Remo e começou a jogar nas costas do Sávio. Isso também, eu espero que seja uma coisa que tenha sido muito observada e muito bem observada pelo Clube do Remo. Vai ser a tentativa do Catala no Mangueirão. Jogar de novo nas costas do Sávio, para fazer o Sávio não adiantar muito, não apoiar muito ofensivamente. Então, durante dessa estratégia, eu creio que o Clube do Remo consiga fazer uma saída de bola mais centralizada, buscando depois as laterais, mas já do meio para frente, não tendo ali a construção de jogada, saída, o primeiro passe vindo ali normalmente do Sávio ou vindo do Rafael Castro pelas laterais, não tendo esse passe vindo daí, e sim um passe mais pelo meio, mais centralizado e daí em diante a abertura, a amplitude lateral do jogo do Clube do Remo. Creio que essa deva ser a estratégia, mas também a gente não tem como definir isso e nem como afirmar que será dessa forma, até porque, como eu já falei, é muito cedo ainda para que hajam essas afirmações. Então, Jaderson e Pavani no meio de campo, Jaderson que é o Coringa e que joga em tudo quanto é posição, então ele tem esse poder muito grande de fazer o Pavani jogar. Sempre que o Jaderson está ao lado do Pavani, o Pavani parece que se solta mais, porque ele tem essa cobertura do Jaderson. Então, deve vir aí Pavani e Jaderson de acordo com essa leitura que eu estou fazendo. E lá na frente, como a gente já sabe, o Remo não joga com meia armador, lá na frente deve aparecer o Marco Antônio na direita, no lugar do Pedro Vitor que não vai jogar, o Rodrigo Alves na esquerda e o Ítalo centralizado ali no ataque. E aí vem aquela situação que o Cachado colocou da possibilidade de se colocar o Matheus Anjos pela esquerda. E aí o Matheus Anjos faria uma meia esquerda, um meia atacante caindo mais pela esquerda. O Matheus Anjos tem uma movimentação interessante vindo da lateral para o meio, fazendo esse facão, essa diagonal em direção ao meio da área. E isso aí, normalmente quando ele faz esse trabalho, essa movimentação, ele abre espaço para o Raimann passar na profundidade para poder chegar na linha de fundo. Isso é uma coisa que a gente já viu ele fazer, então é uma movimentação realmente muito interessante. E vamos ver como é que o Rodrigo vai armar esse time, buscando essa melhor equipe titular, digamos assim, para poder logo fazer os gols, abrir o placar, enfim, assegurar a vitória do Clube do Remo o mais rápido possível. Isso é o que tem que ser feito. O São Bernardo vem para cá também buscando vitória. Para o São Bernardo não interessa o empate. O empate praticamente tira o São Bernardo de qualquer possibilidade de acesso. Então assim, o São Bernardo vem para ganhar, o Remo vai para cima do São Bernardo dentro de casa para ganhar. O mesmo vai acontecer do outro lado do grupo. O Volta Redonda está na mesma situação do Remo, então tem que ganhar o seu jogo dentro de casa. E o Botafogo da Paraíba, que está, na minha opinião, já eliminado, vai tentar aí estragar, digamos assim, a festa. Mas a verdade é que se o Botafogo da Paraíba, por exemplo, ganhar os dois próximos jogos e a tabela ajudá-lo, ele ainda pode brigar por alguma coisinha ali. Mas é muito difícil, muito difícil, muito complicado, até mesmo pelo futebol que o Botafogo vem apresentando no quadrangular. Enfim, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar, como é que as coisas vão se desenhar a partir daqui e a gente vai ficar de olho nessa situação. O fato é que o Clube do Remo continua a sua preparação e o Clube do Remo continua focado nesse acesso. Esse acesso é o objetivo máximo da temporada. É o que vai salvar a temporada do Clube do Remo. A partir do momento em que o Remo tiver o acesso, o Remo vai incessantemente e incansavelmente em busca do título da Série C. Bom, um passinho de cada vez. Tem um jogo muito difícil contra o São Bernardo, mas o Remo tem totais condições de, dentro de casa, fazer valer a sua superioridade, a sua torcida a favor e conseguir esse acesso que será aí espetacular. Beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que assine o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um grande abraço e fui!